E aí cangaceiros, beleza? Aqui quem vos fala é o Rafa do canal Cordel Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo do nosso guia de Towncraft 4.1 Sem muita enrolação, vamos ao que interessa, que hoje nós vamos aprender a criar uma infernal fornece, beleza? Vamos lá, sem demora, tá olhando o que? Aqui, pra mim, pra cá, pra lá, oxente, pra frente, pra trás, pro lado, pro outro, oxente, bora Como sempre em primeiro lugar, vou mostrar aqui em mãos nosso Talmonômico, Scribentals e Papel Vamos vir aqui no nosso Talmonômico, venho aqui na aba de Artifice, clica aqui ó, onde tem infernal fornece Ai que chique, deixa eu clicar aqui, você vai pegar aqui só a noticinha maravilhosa aqui Da Resist Note, você vai vir aqui né, como de costume na Resist Table Vamos trazer para cá, colocar aqui e vamos começar aqui a brincadeira Vamos precisar linkar aqui, nosso Ignis a um Auron Pra isso nós vamos precisar aqui de um Lux Vamos precisar também aqui de um Air Ok, muito bem Vamos colocar um Auron aqui E pra linkar os dois aqui Eita, lascou, vamos botar o que? Um Air Pronto, linkou Agora vamos linkar aqui nosso Auron pra o nosso Fabricon Pra isso nós precisamos de outro Air aqui Vamos colocar também aqui um Motos Deixa eu vir aqui Muito bem Vamos precisar de um Bestia Está aqui E pra linkar os dois aqui Vamos pegar um Humanos Pronto, linkou aqui ó, facilmente Vamos embora Pra continuar aqui a brincadeira Vamos colocar aqui outro Manos aqui Do Fabricon pra esse aqui Vamos precisar aqui de um Perfodion Deixa eu vir aqui procurar o danado Ele aqui E agora vamos precisar o que? De um Saxon, ó Pra linkar os dois aqui, ó Rapidinho Pronto Terminou a brincadeira aqui Pega o Discovery aqui Traz pra cá Puxa o Discovery Aperta aqui no botão direito, ó Que maravilha Fornece Estudada Só eu vim aqui, ó Vai ter aqui, ó Como prepará-la Vou dar uma cortada aqui no vídeo Vou pro local onde a gente vai preparar ela E já venho, beleza? Rapidinho Bom, galera Eu já tô aqui no lugar onde eu vou preparar A nossa Infernal Furnace É no mesmo lugar onde eu coloquei A nossa Arcana e Bora aqui Ela já fez um buraco aqui da Gota Serena Pra ir Cratera Cratera não, né? Buraco Cratera é foda Aí eu tinha colocado ela pro lado de cá Só que tava fazendo barulho danado Aí eu desativei pra poder conseguir terminar aqui De gravar Aí eu preparei essa areazinha aqui Pra fazer a Infernal Furnace Aí como é que nós vamos prepará-la? É simples É desse jeito aqui, ó A construção mágica dela A gente vai colocar Quatro Nether Blakes na ponta E cinco Obsidian embaixo Desse jeitinho aqui, ó Aí eu vou mostrar aqui passo a passo Vamos pegar aqui as Obsidian Colocar um no meio Um do lado Do outro Fazer tipo uma cruz aqui Muito bem Deixa eu colocar aqui os Nether Aqui Aqui Deixa eu colocar Ele pra cima Pronto Aqui Aqui E aqui Aí o Obsidian é um aqui Outro aqui Ali E vai colocar um aqui Desse jeitinho Vamos pegar o Iron Bar Colocar aqui Vamos subir aqui em cima E colocar o nosso alavo aqui no meio Pronto A construção é esse esquema aqui, ó Aí agora é bem simples Vamos colocar aqui Nossa varinha aqui Vocês precisam também ter aqui, ó Esqueci de avisar 50 Ignis e 50 Terra Na varinha Beleza Aí como vocês podem ver Eu tenho ali 100 Vem aqui, ó Aperta com o botão direito E Capran Maravilha Rapidão Tá prontinha Aí como é que funciona O cara vem aqui, ó Pega um Ory de Iron Por exemplo Eita gota Joga aqui dentro Ele vai queimar lá E vai soltar aqui, ó Deixa eu dar um tempinho aí Pra vocês verem Cadê? Vamos lá, vamos lá E é bom que, ó Sai, ó Na arremanha do gato Agora como é que A gente pode acelerar esse processo Eu vou explicar agora Rapidinho Bom, galera E pra agilizar o processo aqui, ó É bem simples Tem um esquema aqui Que o cara vai aqui, ó Nosso Talmonômico E é isso aqui, ó Arcane Belos Você precisa aí, ó Tem esses aspectos 8 Air 5 Machina E 5 Motos Você clica E já aprende, ó Não tem muita dor de cabeça, não Aí pra preparar ela É isso aqui, ó Um letter Um iShed Um Iron Ingot E precisamos também De 4 planks Só que é o seguinte, ó Tem 1 2 3 entradas Quanto mais Se você preencher aqui as 3 Acelera lá o processo, beleza? Eu já separei aqui os materiais Vamos colocar aqui, ó Este Este E este E este aqui Vamos pegar este aqui E colocar aqui assim, ó Ih, rapaz Pera aí Aqui Muito bem E nós temos aqui, ó Os 3, beleza? Vamos colocar aqui Um aqui Outro aqui E Outro aqui Com isso aumenta as chances De vir mais ingot E também de acelerar aí O processo de meltagem No caso, né? Deixa eu jogar aqui, ó É bem mais rápido Do que anteriormente Olha, tá vendo? E ainda vê outros negócios ali, ó Olha, o iron aí Muito bem Eu mais aqui, ó Eu só joguei 2 Vou jogar mais Vou botar logo tudinho Vamos lá Pronto Muito bem Galera, estou ficando por aqui Espero que tenham gostado deste vídeo E logo, logo estarei trazendo Os novos vídeos aí Deste mod do Minecraft Se possível também Deixem seus comentários Sugerindo aí algo Dando dica E até mesmo Alguma correção Caso eu tenha deixado passar Alguém branco Curta também o nosso vídeo Que ajuda muito na nossa divulgação E compartilhem Acessem nossas redes sociais Que estão aí na descrição do canal E por último Também gostaria de pedir A ajuda de cada um de vocês Que apresentem o canal Para pelo menos Um amigo Ou amiga sua aí Que curta o nosso conteúdo Não mais Um forte abraço Fiquem na paz Valeu! Ô gente Ei Ei azuado Tu mesmo agoniado Deixe de migué E faça um comentário aí embaixo Falando se gostou do vídeo E já dá um gostei Ai boliço azul Aproveita que tu já está por aqui E se inscreve no canal né Eita Que bicho caba da peste Tudo de bom Tô chegando Até a próxima Fui!